MÚSICA 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 Bom dia na cidade do Porto, em Portugal. Eu sou Rodrigo e seja bem-vindo ao Gate to Gate. A cidade do Porto é uma cidade localizada no noroeste de Portugal. É a segunda maior cidade do país depois de Lisboa. Possui uma rica história, cultura e arquitetura. Porto é famoso pelo seu vinho do Porto e pelas suas pontes icônicas, como a ponte Dom Luís I e pelo seu centro histórico, que é considerado patrimônio mundial pela Unesco. A cidade também é conhecida pela vibrante cena artística, pelos azulejos coloridos que dominam muitos edifícios e pela sua hospitalidade. Além disso, o Porto tem uma localização privilegiada junto ao Rio Douro, que oferece belas paisagens e passeios de barco. É um destino popular para turistas que visitam Portugal. Confira agora cinco características únicas da cidade do Porto. História e patrimônio O Porto tem uma história que remota à época romana, e foi um importante centro comercial durante a Idade Média. Seu centro histórico preserva muitos edifícios e ruas antigas, com destaque para a Catedral da Sé do Porto, uma impressionante construção gótica do século XII. A cidade também abriga a livraria Lelo, famosa por sua arquitetura única, e terceira inspiração para a criação de Hogwarts, do livro do Harry Potter. Vinho do Porto O Porto é conhecido mundialmente pelo seu vinho, um vinho fortificado e doce produzido na região do Vale do Douro. Há várias caves de vinho do Porto ao longo do Rio Douro, onde os visitantes podem fazer degustações e aprender sobre o processo de produção. A Ribeira, uma área à beira do rio, é um local popular para desfrutar de uma taça de vinho do Porto enquanto aprecia a paisagem. Gastronomia A culinária do Porto é rica e saborosa. Pratos típicos incluem a famosa francesinha, um sanduíche de carne coberto com queijo derretido em molho picante, tripas à moda do Porto, um guisado de feijão branco, e o bacalhau a gomes de sá. Bacalhau com batata, cebola e ovo. Além disso, a cidade possui uma grande variedade de restaurantes, desde os tradicionais até os mais modernos e inovadores. Pontes e paisagens O Porto é conhecido por suas pontes icônicas, em destaque para a ponte Dom Luís I, projetado pelo famoso engenheiro Gustav Eiffel. Esta ponte conecta a cidade do Porto com Vila Nova de Gaia, onde estão localizadas as caves do vinho do Porto. Além disso, a cidade oferece belas paisagens, seja do topo da Torre dos Clérigos, ou ao longo do Rio Douro, com suas colinas íngremes e vinhedos em terraços. Cultura e eventos O Porto é uma cidade culturamente vibrante, e com uma cena artística pulsante. A fundação de Serralves abriga um museu de arte contemporânea e um belíssimo parque, enquanto que a Casa da Música é um marco arquitetônico e um importante centro de concertos. A cidade também é conhecida pelos seus festivais, como o Festival da Primavera Sound e a Festa de São João, uma celebração popular que ocorre em junho. Estes são alguns aspectos que fazem do Porto um destino encantador para se visitar. A cidade oferece uma combinação única e histórica, cultura, gastronomia, paisagens deslumbrantes, proporcionando uma experiência memorável aos visitantes. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui! Que tal clicar aqui embaixo e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades? Deixe também o seu like! Obrigado e até o próximo destino! Música 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 Música